E aí galera com o Hato falando e bem-vindos a mais um episódio de Stonehearth E eu jurava que eu tinha terminado de cercar isso daqui Pra quem não sabe eu tive que refazer a série Porque meu computador tinha queimado Por isso que essa casa tá bem diferente do que ela tava antes Mas tamo aqui, de novo E vocês votaram que eu deveria continuar colocando nomes nos aldeões Que vocês devem continuar colocando nomes nos aldeões Aldeões, aldeões, tanto faz Deixa eu retirar algumas aqui Que a gente não vai usar Porque senão eles vão ficar trabalhando aqui e não vão terminar de fazer aqui nunca Então Nós escolheremos alguns Aldeões Aldeões Pessoas Pra colocar nome Vamos colocar na Fiona Que é a nossa carpinteira E na Lolly Que é a nossa cozinheira Vou colocar uma regra a mais, tá? Não pode colocar sobrenome Tipo, você não pode me dar um nome composto, entendeu? Eu quero que você coloque só um nome Um nome só Tipo, Ana Ou Luisa Ou se você quiser colocar um sobrenome Tipo Souza Carvalho Pode ser bem criativo com o nome Eu tô só dando exemplos Por quê? Eu pretendo pegar o nome que alguém sugerir Com o sobrenome que alguém sugerir Se ninguém sugerir assim Nome e sobrenome que fique muito legal Eu vou colocar alguma coisa Ou eu vou tentar inventar aí Misturar Enfim Vamos ver no que que vai dar Ah, e é proibido Expressamente proibido Escuta aqui É proibido Colocar palavrão Tá? Eu não vou andar por aí Com um personagem chamado Pipi Alguma coisa do gênero Ah, vamos ver o que que nós temos aqui Que nós podemos cozinhar Fazer o oito desse Ovo eu ainda não tenho Mas essa a gente gasta desse aqui Deixa eu ver aqui se tem como fazer linha Pouca linha Mas já é alguma coisa Eu acho que já dá pra fazer Pra fazer a armadura mais forte, né? Deixa eu ver que nível que tá o nosso Soldado Joff Eu vou gravar hoje Eu pretendo gravar Já tá nível dois, né? Essa armadura aqui, se eu não me engano É pra nível três ou nível quatro Ah, ué? Essa é pra nível um? Essa é pra nível zero Ah! E aí, ele tá usando a de couro ou a de pano? Cadê ele? Soldado? Ok Mais informação Ele tá usando a de couro Ah, então ele já tá com a melhor armadura Que eu posso fornecer pra ele Até o momento Então o que eu preciso mesmo É que você passe de nível suficiente Pra fazer esse item O que que nós vamos fazer? Eu não usei porta alien Então vamos fazer uma porta dessa E eu preciso de mais pedra Então é isso que nós vamos fazer Nesse episódio Pegar bastante pedra Por que que eu não fiz só de uma vez ou duas? Ah, às vezes eu não penso Você, vamos fazer mais cerca Que eu acho que eu tô precisando Quer dizer Vamos olhar aqui se eu tô precisando Não, não tô Eeei Vamos colocar cerca aqui E aí eu já posso terminar a cerca aqui assim Só que eu tô pensando Eu tava pensando em fazer maior aqui E aí a gente pode usar até o outro espaço Pra colocar animais Ah, não Vamos cercar aqui Se eu resolver fazer diferente Depois eu mudo Vamos colocar aqui A cerquinha Opa Vamos colocar aqui Prefiro aqui Vai ser uma bagunça isso aqui Mas não tem problema não Depois eu conserto Ih, vai ser mais bagunçado Do que eu tô esperando Hahaha Aqui, ó Porque eu quero ter um espaço Pra eles andarem aqui Não só em cima das plantas Entendeu? Vai ficar uma porcaria Vamos acelerar E a gente começa a mudar Esses aqui de lugar Alguém veio Ele tá me oferecendo Seis inchadas Ele volta em dois dias E me consegue três caixas grandes Não, obrigado Tá escurecendo, gente Tá escurecendo Cuidado com os bichinhos Que fazem barulho à noite Fazem barulho? Não, vamos caçar à noite Não precisa ter medo De bicho que faz barulho Vamos ver o que dá Pra fazer aqui mais cerca Fazer mais dez Vou precisar de madeira Logo, logo Vamos também recolher aqui E ainda estão aqui pegando Nossa Tem só um pegando pedra Só tem um worker Eu tenho dois Eu tenho certeza Com certeza que eles estão trabalhando Na melhor Na velocidade mais rápida Que eles podem Vamos mandar fazer uns aqui Preciso que esse pedreiro Passe de nível Deixa eu ver aqui Então Esse aqui a gente tira Opa Goblin ladrão Cadê meu soldado? Cadê meu soldado? Tá aqui Ninguém manda você ficar aqui Vem cá Vem atacar Atacar não, né? Defender Desce o sarrafo neles Nossa, o barulho fica muito alto Deixa eu até diminuir o volume Aqui no meu fone Eu não quero ficar surdo Senão eu vou começar a gritar aqui Com nada Ah, legal Eles roubaram no martelo Ô povo Pega esse goblin O que é a vida dele? Ah, quase não levou Depois só tem que A ordem estava direta para ele Tá Agora só tem que pegar de volta Meu martelo, né? Agora aqui Pega isso Pedreiro Tá trabalhando ainda? Tá E não passou de nível Ai, que coisa Você Ahn Vamos fazer dessas poções Aqui Poção dessa bandagem Aqui Eu já mandei fazer isso? Não sei se eu já mandei Deixa eu ver Eu tenho placa Não tenho placa Não tenho placa do herbolar ainda Tá, beleza Vamos colocar aqui também A cerca Vou precisar de mais do que 10 aqui Ótimo A gente vira aqui Ah, vou precisar de Eu ia colocar um portão aqui Deixa eu ver Vamos andar fazer um portão E a gente ver se ele cabe aqui Beleza Agora vamos tirar esse espaço aqui das cenouras Esperar colher isso daqui E vamos tirar já também Eles tem que começar a plantar aqui Começar não Terminar de plantar Porque eles já começaram, né? Nosso pedreiro não passou de nível ainda? Não, mas ele ainda tá Fazendo as marretinhas Vou acabar ficando sem madeira Sem pedra, quer dizer Vamos mandar pegar mais pedra E vamos acelerar Ai, meu ouvido tá coçando Ih, coça Quase arranquei minha orelha aqui Tudo bem, tô bem, tô vivo Isso que importa A cerca tá aqui Deixa eu ver se ela Qual o tamanho dela Hum Hum Deixa eu ver aqui Se eu colocar Isso aqui Como é que eu vou fechar aqui? Arr Se eu colocar assim Eu só acho que se eu colocar assim Eu não consigo colocar uma cerca aqui Ah, até consigo Hum E a outra que eu vou colocar aqui Você não vai colocar? Ah Nossa, não era pra colocar aqui em cima Que bizarro Tira isso aí Dê ele update Nossa senhora Precisa de uma escada pra tirar isso Será que ele vai colocar em cima de novo? Se eu colocar em cima Eu vou declarar que essa cerca tá zoada Não, pronto Colocou aqui Ótimo Já é alguma coisa Tá feio, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Já ouviu essa? Pois é, tá desse jeito E você? Passou de nível? Aleluia Agora vamos transformar ele Num ferreiro Porque eu não vejo razão de manter ele como pedreiro Sabe? Esse tipo de coisa aqui Eu não vou precisar mais E aí ele mesmo vai se transformar em ferreiro Não, acelera esse trem aí Cadê aqui? Não É... Aqui Ele vai virar o ferreiro E a gente pode tirar esse negocinho daqui E agora o ferreiro Vai fazer esse negócio pra ele começar a trabalhar E a gente já vai ver quanto que dá pra fazer aqui Cinco desses Ou Ah... Seis desses Seis, sete Sete desses A gente põe esse negócio aqui Vamos tirar isso daqui Remove Pronto Agora a gente só tem fazenda aqui E a gente já pode fazer a nossa estradinha aqui também Preda Três Vamos fazer ela basicamente até aqui Depois a gente constrói mais E eu tô precisando de mais pedra e também de ferro, né? Eu vou precisar cavar bastante aqui Vamos fazer assim Pronto, vai lá, vamos trabalhar E mais Você tá fazendo as coisas que eu mandei fazer Pra gente poder fazer armas novas Só que vai ter que passar de nível pra isso Carpinteiro, eu acho que não tem nada que eu preciso Ah, eu preciso disso Então eu vou precisar que o carpinteiro passe de nível O que eu vou fazer pra ele ganhar nível? Ele gasta só um A gente todo gasta muito Esse aqui gasta só um, vamos mandar ele fazer dez O Rufus chegou pra vender coisa Eu não quero comprar nada dele Vou vender coisa pra ele Vou vender desse material de... Pera aí Desse material aqui Porque eu não tô mais fabricando nada mesmo de tecido Vou vender todos esses aqui Beleza, vamos ver de onde tá vindo Um Goblin armado Ah, ele já tá indo resolver o problema lá Não preciso ter medo Então Colhei isso daqui E eu vou precisar de árvores Essas árvores ainda não cresceram Olha, tem um acampamento aqui Vamos já fazer assim Vou derrubar umas árvores Depois eu planto mais Se é que eu ainda tenho coisinha de plantar árvore Não, agora eu tenho que esperar as árvores crescerem Uma hora eu chego lá Vamos pegar aqui e colocar uns baús dentro das casas É pra isso que eu fiz o baú Pra colocar nas casas E aí nesses baús A gente vai guardar os objetos de valor E a gente vai colocar aqui Riqueza E a gente vai tirar a riqueza daqui E quase não tem também É um espaço que eu tô gastando à toa, né? Porque essa caixa aqui é grande Ah, mas tudo bem Vamos ver Você passou de nível? Ainda não Mas também não é pra parar Tem mais quatro desses Opa Vamos lá, povo Trabalha É bom você trabalhar também, né? Vamos fazer poções pra exportação aqui A gente já coleta daqui também Invasores se aproximando Árvorezinhas Nosso soldado dá conta de vencer elas E depois ele vai ter que ir lá pro Herbolário Se curar Pegar os recursos daqui Mais um acampamento Eu nem tava vendo que tinha mais acampamento aqui perto Aquela porta de túnel que eu mandei fazer É pra colocar aqui Eu quero fazer uma casa pro Ferreiro E um refeitório Mas eu vou precisar de mais recursos ainda Vamos continuar cavando Uma hora eu vou ter que começar a cavar pra baixo também Vamos lá, meu povo Você ainda não passou de nível? Ah, preciso passar logo pra começar a fazer o bronze Balista, passou de nível Herbalista, Herbolário, qualquer coisa assim Você vai fazer mais três Daily Update Quase Vamos mandar fazer o refeitório Vai Vamos lá, vamos editar Tudo de madeira Não sei porquê O tema da vila é madeira Eu quero fazer tudo de madeira Três de espaço Deve dar Deixa eu ver aqui Vinte Aqui é problema Não posso fazer encostado na parede Então tem que fazer aqui Dezessete 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 por vinte Bom, vamos ver o que que vira aqui Ah, eu preciso Preciso que você faça os móveis Pra eu poder mobiliar lá dentro Deixa eu ver aqui Vamos mandar fazer umas dez Que eu vou usar mesmo Umas cinco dessas Beleza Aí a gente começa a editar Que é o seguinte Aqui vai ser parede E a cadeira dá pra ficar encostada assim Mas seria melhor se ela não ficasse Entendeu? A gente pode testar o seguinte Aqui Só que eu acho que ela não vai ficar bem encostada Na parede também Vamos fazer logo com a mesa Vamos lá Aqui Aí a gente põe Uma cadeira aqui Uma cadeira aqui Agora a gente tenta deixar um espaço Acho que dá pra colocar mais pra cá Uma cadeira aqui A mesa Uma cadeira aqui Ah, ficou bem um espaço legal E aí pra cá A gente vai colocar as coisas da cozinha Eu acho que vou fazer assim mesmo E a gente vai usar essa parede Tem gente que não tá gostando dessa parede Mas como eu usei nas outras construções Eu vou usar ela Seria legal se no futuro eles fizessem um meio de Pintar a parede Assim, mudar a aparência Eu não sei se eles vão fazer isso Porque Acho que não entra muito na temática medieval Porta de túnel Porta dupla Vamos ver aqui Não quero colocar ela muito Aqui em cima das mesas Vamos terminar de colocar a mesa aqui Pra gente ter uma ideia de onde ficaria a porta Quatro Acho que dá pra colocar a porta aqui já Hum Deixa eu ver aqui É Mais ou menos A gente já põe uma aqui também Deixa eu já colocar As mesas aqui Um, dois, três, quatro A porta a gente põe aqui Legal Dá pra passar aqui Tranquilo Será que a gente põe uma porta normal aqui? Tem uma saída lateral? Eu não vejo por que não Tem uma saída lateral Três saídas É bem Aberto Entre aspas Agora vamos Colocar a janela Acho que é legal deixar umas janelas bem grandes Dessas aqui mesmo Assim, ó A gente põe uma aqui Uma aqui Aqui também Deixa eu ver Aqui 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 Olha só que bonito Tá lindo Tá lindo Isso tá lindo Aí a gente vai colocar A Telhado, né Claro É Nessa direção mesmo É legal, né A ventilação daqui Tá indo direto pra Dentro do refeitório Então acho que eu vou tirar As janelas Do lado de cá E isso tá bizarro Pronto Esse é o refeitório Ah, vamos andar Tá, tá Falta madeira Falta duas portas grandes Sete janelas dessas Uma porta normal E quatro mesas Eu nem vou lembrar tudo isso Deixa eu ver Sete janelas Duas portas grandes Uma porta normal Nem lembro se tinha mais coisa Mas eu vou precisar de madeira Vamos derrubar a árvore Já limpando pra cá, né Eventualmente eu vou ter que ir pra essa Direção aqui Eu já vou ter que mudar O caçador de lugar Porque aqui Eu vou derrubar a árvore E não vai ter mais animais, né Na teoria Eu não sei se assim funciona Dentro do jogo mesmo Eu não quero comprar Nada de você Vendendo esse couro Aqui também Que eu não tô usando Beleza Vamos ver aqui então Já passou de nível Passou E eu posso fazer Um tônico desse Fazer mais umas dessas Ele ainda não tá nível 3 Então ele não vai conseguir Se transformar num Desse Mas vamos fazer uma dessa Aqui também E vamos mandar colher Isso aqui Você Vai fazer mais linha Ah, pouca coisa Deixa eu ver aqui Vou ser Vamos fazer mais dois desses E ainda não passou de nível, cara Cadê o ferreiro? Ferreiro, ferreiro, ferreiro Ferreiro Mais informações Quase passando de nível Vamos deixar eles trabalharem Ih, já já vai terminar o vídeo Yay Olha que alegria Passou de nível Do Weaver Tudo bem O legal é que eu tô com esse monte de couro E de tecido Que eu não tô usando pra nada Ele ainda não passou de nível Ai que Boçanha Bom Eu vou encerrar esse vídeo aqui Quase Vou encerrar esse vídeo aqui Porque já tem aí uns 20 episódios 20 episódios 20 minutos de vídeo A gente se vê na próxima, galera Falou! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri